O trote é aquela ocupação indevida, aquela informação equivocada dos serviços de emergência, da polícia, dos bombeiros, aquela ligação que a pessoa sabe que é equivocada, mas faz esse comunicado no sentido de atrapalhar mesmo, de passar o trote. Não é o acionamento quando a ocorrência de fato não existe. E aí o que pode acontecer com essas pessoas que infelizmente insistem em passar trotes? Natália, essa lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado no dia 21, ela prevê uma multa que ela começa com mil reais para o titular da linha telefônica, ela pode ser duplicada ou até triplicada, quando esse trote ocasiona um atraso no atendimento de outras vítimas, que as pessoas não pensam nisso, mas isso tem uma responsabilidade muito grande, porque quando uma viatura do corpo de bombeiros, da polícia militar, ela se desloca para uma ocorrência que é falsa, ela está atrasando, está deixando de prestar com celeridade que a gente espera, um serviço correto para quem realmente precisa. Então, quando for constatado que atrapalhou o atendimento de uma ocorrência real, esse valor pode ser triplicado. E esse prejuízo também do deslocamento da viatura, das unidades, ela pode ser acrescentada ao valor da multa. Então, a gente clama, a intenção dessa lei é que as pessoas agem com responsabilidade, para realmente não atrapalhar. Isso pode causar morte, atrapalhar mesmo o socorro de quem precisa. Excelente. Agora, infelizmente, Alan, a gente sabe que às vezes são crianças, né? Que estão ali com o celular de casa, às vezes com o aparelho celular da mãe, veem isso às vezes num filme, num desenho, alguma coisa e querem fazer. No caso de crianças, são os pais que serão responsabilizados também, afinal, tem que estar de olho ali na criança, né? Exatamente. Tem esse dever de vigilância, né? Então, o titular da linha será identificado, né? O titular daquela linha e a multa vai ser aplicada a ele. Claro que devido, depois de uma apresentação de defesa, um devido processo legal, mas a multa será responsável para o titular da linha. Agora, muita gente se questiona como é que essas pessoas serão identificadas, esse titular da linha vai ser identificado, de onde surgiu essa ligação, enfim. Para a polícia, isso não tem segredo, né? Isso é muito fácil de fazer. Hoje, os serviços de atendimento do estado de Goiás, eles têm essa... têm bina para identificar, né? E com a identificação do número, esses números são anotados, a gente consegue, sim, chegar ao titular, né? A responsável daquela linha telefônica. Há alguma informação, Alain, para aquela pessoa que é reincidente? Porque a gente sabe que pode acontecer, né? A pessoa passou um trote, recebeu ali um valor para pagar, uma multa, e aí acaba fazendo de novo. Pode acontecer alguma coisa diferente com essa pessoa? Olha, pode ensejar a aplicação até mesmo do código penal, Natália. Falsa comunicação de crime, né? Pode chegar até mesmo aí a inquérito policial e prisão. Excelente, então. O que a gente espera é que as pessoas se conscientizem e não pratiquem esse tipo de comportamento, né? A gente precisa dessa responsabilidade, dessa colaboração de todos no sentido de prestar o melhor serviço possível para a população.